De volta e agora com os biscoitinhos dos Librianos. Libra, a sua habilidade de conseguir conciliar problemas e divergências é uma qualidade excelente para que haja harmonia aí nas relações. Saber ceder é super importante. Vocês precisam se posicionar com firmeza e com segurança naquilo que acreditam. Lembrando que o senso de justiça é a grande arma que vocês têm. Então é com isso que vocês sabem jogar. Escorpião, o recado para vocês desse mês é saiba estabelecer as suas prioridades. Muitas vezes os escorpianos querem controlar tudo e todos que estão ao seu redor, proteger tudo e todos que estão ao seu redor. Principalmente quando envolve amor e carinho, família, amigos muito próximos. Tudo é muito intenso e profundo com os escorpianos. Vocês terão que saber cuidar daquilo que lhes pertence de fato e não além disso para que vocês não saiam machucados. Sagitário. Esse é um momento bem especial para os sagitarianos. Tem alguns aspectos importantes acontecendo no céu. Então possivelmente a cabeça de vocês está fervilhando com novas ideias, novas possibilidades. E vocês precisam de tempo para absorver e entender o que é possível e o que não é possível. Então tomem esse tempo, sentem, respirem, organizem o que é possível e não. Beleza? Capricórnio. Esse possivelmente é um momento de colheita para os capricornianos. Aquele momento de olhar para aquilo que foi feito, aquilo que foi trabalhado e decidir o que vai ser feito com o resultado. Estabelecer para onde vão os frutos. Portanto, reinventem os seus passos. Peguem suas ideias e organizem para onde esses frutos irão. Faça isso. Pegue esses frutos e pense para onde eles irão. Aquário. Pode ser aí um momento um pouco turbulento para os aquarianos. Também por alguns trânsitos que estão acontecendo no céu. Mas se as atividades estiverem desgastantes, use aí a flexibilidade desse signo que é do elemento ar e faça os ajustes necessários. Mantenha os pés no chão para não fazer nenhuma besteira. E reconheça que certas coisas precisam ser feitas com leveza. Mesmo quando estamos atravessando um período que pode ser desafiador. E para encerrar o signo de peixes, nesse atual momento nós estamos passando por um aspecto super importante relacionado ao signo de peixes. E acredito que todos os piscianos possam estar se sentindo muito mais sonhadores e com a mente muito mais elevada. E o recado para os piscianos é justamente sobre a alma. Cuidem da sua alma, cuidem do seu coração, respeitem os seus sonhos e respeitem os seus desejos. Quando vocês respeitam aquilo que tem valor para vocês, vocês percebem que o mais importante é essa serenidade aí que vocês carregam nesse mundo interior de vocês. E isso que é o mais lindo no signo de peixes. Então cuidem disso e protejam isso. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos biscoitinhos do mês de maio. Vou me despedindo por aqui. Um grande abraço para vocês e para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau!